Cursinho Popular de Teoflotone, Minas Gerais. Cursinho Popular de Araçuaí, Minas Gerais. Cursinho Popular Santa Cândida, Juiz de Fora, Minas Gerais. Cursinho Popular Podemos Mais, Feira de Santana, Bahia. Cursinho Popular Resistência do Araguaia, Marabá, Pará. Cursinho Popular Isacunha, Belém do Pará. Cursinho Popular Leonardo Nascimento, Brasil Novo, Pará. Cursinho Pré-Vestibular Popular, Serro Corá, Rio de Janeiro. Cursinho Popular Edson Luiz, São João Del Rey, Minas Gerais. Sou do Cursinho Afirmação de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Praxis Coletivo de Educação Popular, Santa Maria, Rio Grande do Sul. 16 cursinhos populares espalhados pelo Brasil que o Levante participa da construção. E por que não criar uma rede que promova o diálogo entre essas experiências, potencializando o trabalho que já desenvolvemos, além de criar cursinhos populares espalhados por todos os cantos desse Brasilzão. Podemos Mais. A Rede Nacional de Cursinhos Populares do Levante vai contribuir para democratizar o acesso ao ensino superior, em especial nas universidades públicas. Paulo Freire deixou pra nós um grande ensinamento, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E nós estamos vivendo num momento num país onde a classe trabalhadora tem sofrido grandes ataques em seus direitos, mais básicos e fundamentais, dentre eles a educação. Se as universidades foram construídas historicamente para estar a serviço das elites nacionais, nós queremos que essa história mude. Nós queremos que as universidades estejam a serviço do povo brasileiro, de suas necessidades mais profundas. Então a gente acredita que cada jovem que se coloca com esse desafio de construir um cursinho na sua cidade, de pensar a disputa da educação, os rumos da educação brasileira, está construindo não só um espaço de preparação para o Enem, está construindo uma trincheira de luta, uma trincheira de resistência do povo, porque nós queremos que essa rede seja um patrimônio do povo brasileiro, que ela seja a serviço dos sonhos e das necessidades do povo brasileiro. Projetar a juventude da classe trabalhadora e ter acesso ao ensino superior e pintar a universidade do povo é um dos desafios do levante popular da juventude. Os cursinhos populares, ele vai servir para nós como uma ponte para a juventude que não teve acesso ao ensino de qualidade, para a juventude que não tem condições financeiras em pagar um cursinho convencional. Nacionalizar essa experiência de cursinhos populares é encarar a educação popular como forma libertadora e que traz autonomia para a juventude. A própria metodologia do cursinho popular, ele se diferencia dos cursinhos convencionais. A gente tenta levar o educando, além da sala de aula, a experimentar outros espaços de vivência, fazer com que a aula se sinta muito mais dinâmica e a gente não ficar presa nesse método bancário de educação. O resultado disso não é apenas para formar militantes que atuem dentro da nossa organização, mas sim para formar cidadãos conscientes que consigam, através do seu processo de formação do ensino superior e do ensino técnico, atuar na realidade e na transformação brasileira. A construção dos cursinhos populares nos territórios onde atuamos é o que apontamos como ferramenta para ampliar o acesso dos nossos jovens ao ensino superior. É também a possibilidade de outra forma de educação que aponte como horizonte a emancipação da juventude. Podemos ter mais jovens acessando o ensino superior. Podemos ver mais negras e negros democratizando as nossas universidades. Podemos conquistar mais qualidade para a educação brasileira. Podemos mais rede de cursinhos populares.